Antes de vir para o Japão, eu não tive nenhum contato com o Nintendo Gamecube. Os videogames da sexta geração que eu tinha foram o Dreamcast e depois o Playstation 2. O Gamecube ficou bem à margem da minha história, mas quando eu cheguei aqui no Japão, eu fui numa loja e encontrei um completo na caixa por 20 dólares. Esse aqui ó, eu confesso que eu peguei o videogame porque eu não tinha e também é porque eu queria fazer um unboxing aqui no canal, que ele já estava há um tempo parado. Mas eu tive uma grata surpresa. O Nintendo Gamecube é um console muito bom, com jogos muito bons e um aparelho muito bom também. E os jogos dele também não são tão caros de se encontrar. E eu gostei bastante da biblioteca que ele tem. Mas então, você está ligado que não é só aqui no Japão, mas no mundo inteiro, tudo que é relacionado a Nintendo ou é da Nintendo, acaba se valorizando com o tempo. Então, você imagina, um console licenciado pela Nintendo, com um design bem futurista e que sem dúvida é considerado por muitos um dos consoles mais bonitos já lançados. E aí você junta tudo isso que ele vendeu pouquíssimo. Aí você tem todos os ingredientes que fizeram o Panasonic Q se tornar um videogame assim tão cobiçado. Pois bem, o vídeo de hoje é sobre a versão do Nintendo Gamecube mais rara do mundo, o Panasonic Q. No vídeo de hoje, vamos saber a sua história. Por que o videogame nasceu? Quais as suas principais vantagens em relação ao Gamecube comum? Por que vendeu tão mal? E claro, vou mostrar ele com detalhes e botar ele para funcionar. Então, bora! Durante o desenvolvimento do console Gamecube, a Nintendo estava procurando empresas para fazer as parcerias dos componentes eletrônicos que fariam parte do aparelho. Uma dessas empresas foi a Panasonic, que pertence à Matsushita. As negociações seriam sobre o leitor ótico do videogame. A Matsushita concordava em fabricar os leitores óticos e, em contrapartida, queria a licença para a sua subsidiária, a Panasonic, poder utilizar a tecnologia de software do Nintendo Gamecube em algum sistema próprio, caso ela desejasse. Para a Nintendo, essa cláusula não era tão novidade assim, já que havia feito algo semelhante anos atrás com seu videogame de 8-bit, o Famicom, com outra empresa eletrônica, a Sharp. E produziu seu Sharp Twin Famicom, o Sharp Famicom Titler e o Sharp Famicom TV. A Sharp também lançou uma versão do Super Famicom com TV na geração seguinte. Por estar familiarizada com esse acordo, pareceu bom para ambas as partes. Então, foi fechado. Em paralelo ao desenvolvimento do Gamecube, a Panasonic também trabalhava em seu próprio aparelho. Em 15 de setembro de 2001, o Nintendo Gamecube é lançado no Japão, ao equivalente a 199 dólares. E três meses depois, em dezembro desse mesmo ano, a Panasonic lança o Panasonic Q. Só que com um porém, o valor era de 439 dólares. Mas aí você me pergunta, e Sui, por que o Panasonic Q era tão mais caro que o Gamecube? Bom, para responder essa pergunta, temos que ver os principais concorrentes do Nintendo Gamecube na sexta geração de videogames. O Sega Dreamcast, o Sony Playstation 2 e o Microsoft Xbox. Começando pelo Sega Dreamcast. Por ter sido lançado muito antes dos demais concorrentes, estava bem defasado em relação a eles. E também não era só isso, tinha vários outros motivos. Mas que não veio ao caso nesse vídeo. E praticamente, era carta fora do baralho na época. O Sony Playstation 2 embarcou no sucesso do primeiro Playstation. E nadava de braçada. Com uma infinidade de third parties e jogos dos mais variados estilos. Além de reproduzir DVDs e CDs. E o último concorrente, o Xbox. Que era a estreia da empresa Microsoft no ramo de videogames. Tinha um console potente. E uma verdadeira central multimídia. E claro, também reproduzia DVDs e CDs. Já o Nintendo Gamecube. Era extremamente compacto. Tanto nos seus componentes eletrônicos. Como no seu tamanho. E era apenas videogame. Suas mídias eram exclusivas. Os famosos mini DVDs. Que também influenciavam no armazenamento dos jogos. Um DVD comum armazena 4,7 gigabytes. Enquanto esses mini DVDs 1,5 gigabytes. A Nintendo usou essa mídia exclusiva. Para não pagar royalties a Sony. Que era, além de sua maior concorrente. Uma das empresas que patenteou a mídia DVD. Mas na época, esse não era o fator preponderante. Pois o Nintendo Gamecube. Tinha um hardware mais potente que o Playstation 2. O que pegou mesmo, era que na essência, ele era só um videogame. E não reproduzia DVDs. O seu maior atrativo, era a conectividade com o maior sucesso da Nintendo na época. O Game Boy Advance. Mas esse adaptador, era vendido separado. Apenas algumas versões, vinham junto com o aparelho. O Panasonic Q, também teve um adaptador similar. Mas era exclusivo dele. Então vocês imaginam, é mais raro que o próprio console. Já o Panasonic Q, sim. Era uma central multimídia. Um aparelho de DVD. Com saída Surround 5.1. Vídeo componente e tudo mais. Que também era um videogame que rodava jogos de Nintendo Gamecube. Por isso, seu alto custo. Sem dúvida, é um aparelho diferenciado. Um dos consoles mais bonitos e incríveis já lançados. Uma frente espelhada, com revestimento anti-risco. O design é extremamente avançado para a época. Tem botões harmoniosos com a estética clean do aparelho. Além de ter funções básicas com acesso rápido a um simples toque. O logo da Panasonic, está bem no centro na parte superior. Tem um leitor tipo gaveta. Quatro portas de controle, como o Gamecube. E essas portas, quando o aparelho está ligado, tem umas luzes neon azuis na borda. Um verdadeiro charme. Tem dois slots de memory card. O Panasonic Q aceita os formatos. DVD, CD, DTS, mini DVDs do Nintendo Gamecube e o sistema Dolby. Os botões do controle do DVD estão na parte superior do aparelho. E logo acima desses botões, o que era mais impressionante do console. A sua tela LCD iluminada. Algo bem futurista para o início dos anos 2000. E não ache que só tinha as mensagens Hello, quando ligava, e Goodbye, na hora de desligar. Quando você colocava um CD ou um DVD, as informações dessas mídias apareciam nessa tela. Um mimo para quem era dono de um Panasonic Q. Mostrarei com mais detalhes o aparelho daqui a pouco, ok? O joystick é o mesmo padrão do Nintendo Gamecube. Mesmo formato e tamanho. Mas com algumas peculiaridades. Seu plástico é antiderrapante. Tendo uma pequena textura. Consequentemente, uma pegada mais firme. Não há as tradicionais variações de cores. Sendo um cinza mais sóbrio. E claro, não está escrito Nintendo Gamecube. E sim, Panasonic. Tecnicamente, o Panasonic Q é idêntico ao Gamecube. Em matéria de hardware e desempenho. O som é levemente superior. E é possível com seus recursos. Modificar ou aumentar a frequência específica. Para produzir efeitos sutis. Durante o jogo ou na reprodução de DVDs e CDs. O plano de marketing da Matsushita era desenvolver um equipamento que primordialmente seria um DVD player. E que consequentemente pudesse ter a função de um videogame. E nesse quesito, teve um absoluto sucesso. O seu controle remoto é bem completo. A reprodução de DVD é a melhor em se tratando de imagem e cores em comparação com Playstation 2 e Xbox. Além de ter um recurso bônus. As primeiras unidades tinham trava de região. Apenas a região 2 era reproduzida. Mas pouquíssimos aparelhos tiveram essa trava. Pois em razão das baixas vendas no Japão. Foi disponibilizado uma versão totalmente livre. Para as regiões 1 a 6. E também para todos os jogos ocidentais do Nintendo Gamecube. Essa versão foi exportada para a Europa e Estados Unidos. Claro que o Panasonic Q tinha muitas vantagens em relação ao Gamecube. Mas seu custo foi uma peça chave para ele não emplacar. Já falei que seu preço era 439 dólares. Mas não mencionei que esse segundo modelo, livre de travas de região, passou a custar mais caro. 499 dólares. Para vocês terem uma ideia, com menos de 300 dólares, era possível comprar um Nintendo Gamecube e um aparelho de DVD na época. Aí ficou difícil, né? E claro, a falta de apelo pelo Nintendo Gamecube mundialmente também foi fundamental. O Panasonic Q, segundo a Matsushita, vendeu cerca de 100 mil unidades. Um verdadeiro desastre comercial. Lembrando que o próprio Gamecube não vendeu bem. Ficou em um distante terceiro lugar entre os principais concorrentes. O Playstation 2, que reinou absoluto nessa geração. Seguido bem de longe pelo Xbox clássico. E o Nintendo Gamecube. Só ficando à frente do Dreamcast. Exatamente por causa dessas baixas vendas, é um console bem difícil de se achar no mercado. E os fãs da Nintendo, de videogame e do Gamecube sempre estão interessados por ele. Por isso é toda essa raridade hoje em dia. Tá aqui o Panasonic Q. Você vê aqui o logo da Panasonic logo em cima. Aqui tem um botão Power. Esse botão aqui é para os diálogos, para melhorar a voz. Esse botão melhora a imagem que é passada no DVD e nos games também. O reset dele. O botão que abre a gavetinha. Depois quando eu ligar eu mostro melhor para vocês. O botão Surround. Esse botão aqui é para melhorar os graves. Para aumentar os graves. E esse aqui é um acesso rápido para o Gamecube. Para o jogo em si. Que é o símbolo do Gamecube. O símbolo da Dolby também. Agora nós vamos mostrar ele na parte de trás. A parte de trás tem quatro saídas de áudio. Duas direitas e duas esquerdas. Tem as entradas de vídeo. De vídeo para os cabos AV. Aquela entrada digital lá. Que o cabo é mais caro que o próprio aparelho. A entrada de energia. Você vê que a fonte dele é interna. Aqui em cima ele tem uma alça. Preservando aquela alça do Gamecube original. E aqui embaixo vocês veem que ele tem as entradas todas de um Gamecube. Ele é mais pesado que um Gamecube. Inclusive ele tem até a entrada aqui para você colocar o adaptador de Gameboy Advance. Mas ele não serve esse aqui que é o comum. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um comum. Ele não cabe aqui nessa entrada. Existe um adaptador de Gameboy Advance para o Panasonic Q. Mas ele é tão raro quanto o Panasonic Q. Eu não tenho aqui o controle e o controle remoto dele. Mas serve qualquer joystick de Gamecube nele. Vou pegar aqui um Gamecube. Vou pegar o cinza. Porque o cinza é mais parecido com ele. Parecido não. A cor é cinza também. Se bem que ele é mais um chumbo. Vou deixar ele um do lado do outro. Para vocês verem o tamanho da diferença deles. O Panasonic Q também é bem mais pesado. Assim você vê bem a diferença. Agora vamos botar esse bicho para funcionar? Então vamos. Está aí o Panasonic Q. Vou ligar ele. Vocês viram que eu não tenho o controle. Então eu pluguei o controle aqui do meu Gamecube laranja. E eu vou ligar ele para vocês verem. Apertando o botão aqui. Apareceu aqui a interface. Do Panasonic Q. Vou abrir a gaveta. Já até vou mostrar antes. Vou colocar esse jogo aqui. Soul Calibur. Essa aqui é a versão que tem o link. Você vê que bonito. Essa luz neon em volta dos controladores. Aí apareceu aqui ó. Soul Calibur. E eu vou apertar. Apertar o Start. Vamos apertar o Start. E está aí ó. Funcionando. O Panasonic Q. Dá para ver o reflexo de mim aqui atrás. Que beleza. Eu vou apertar o Start aqui. Eu vou apertar o Start aqui. Jogabilidade excepcional. Com esse controle. Eu gostaria muito de ter conhecido o Gamecube na época. Que é um videogame muito legal mesmo. E eu tenho que parar mesmo aqui. Porque senão eu vou continuar jogando. Porque é muito bom mesmo jogar Soul Calibur. Um dos jogos de luta que eu mais gosto. Onde que é aquele especial dele aqui. Alguém me ajude. Como que é o especial dele. Mas está aí. Está funcionando. Panasonic Q. Para vocês. E como sempre. O vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Você conhecia o Panasonic Q? O que você achou dele? Se já conhecia. Me fala aí a sua história com ele. Estou doido para descobrir. Portanto. Comentários abertos. Vamos lá. Ah. E mais uma coisa. Me segue lá no Instagram. Arroba Vitori Sui. E no Twitter também. Que lá eu posto fotos e novidades. Que não apareceram no canal ainda. Beleza? Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E mais um vídeo. E mais um vídeo. E oık. E mais um vídeo. E aí Tchau.